Primeiro pra polícia civil ele diz que eles iam comer, e aí já pra polícia militar ele já disse que tinham ido pra comprar droga e aí iam passando com aquele carro preto, os traficantes meteram bala. É, infelizmente o carro foi alvejado durante diversas, foram várias vezes, né, e bateu exatamente na cabeça do danado do Mingau. E infelizmente o rapaz está na situação muito crítica. É, eu mandei pra o amigo, o Emanuel, a imagem do carro, a imagem do carro. Agora o que vocês percebem é o seguinte, como a Rose disse, um carro desse chega numa rua, num local dominado pelo tráfico. Um carro todo no vidro... Vidro fumê. Fumê. Caixa é um carrão desse, escuro, a área é dominada pelo tráfico, quem manda lá é seu humano. Minha irmã, os caras não contam a conversa. Os caras não contam a conversa. Olha o carro aí, olha o carro, Vanderlei. Olha o carro. Carro todo... Ah, os caras meteram tiro. Ah, ele não tem o tráfico. É um arranjo, é isso aí, um arranjo, né? Arranjo é um carro bom. Não deveria... Que deveria acontecer? Não, de jeito nenhum. Não, não. Mas... O cara tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Eu, a tocha, é... Você vê como a coisa... Na verdade, eles saíram pra comprar drogas. É. Um amigo disse, essa história de comer já é outra história, não é? Aí, dessa região... É que ele, na primeira versão dele, ele quis, ele quis passar pra polícia que eles tinham ido lanchar, é de série e tal, pra não envolver aí o nome, né? Família, né? Não dizer que são usuários, né? Mas, depois, ele acabou confessando que eles tinham ido lá pra comprar droga, só que esqueceram de avisar o fornecedor que iam. É. Porque, pra terem recebido eles na bala, é porque ele... Os mano lá não estavam sabendo da presença deles. A filha do bingau... Os mano, eu gosto de falar de vocês. É, a filha do bingau, a Isabela Aglio, ela disse que o estado de saúde do pai é delicadíssimo. Ah, eu tiro, foi na cabeça, né? É, Isabela Aglio, filha do bingau, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como bingau. O baixista da banda, o Traja Rigor, utilizou sua conta no Instagram nesse domingo para fazer um pedaço antes. O artista foi vítima de um grave acidente, incidente, na noite de sábado, em Paraty, Rio de Janeiro, sendo atingido por um tiro na cabeça. Com a voz carregada de emoção, Isabela implorou por suas preces e apoio à recuperação do seu pai. O estado do meu pai é delicado. Eu queria pedir pra vocês que orem pelo meu pai, por favor. Suplicou ela. Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequela. O problema é que um tiro na cabeça geralmente deixa sequelas, né? É, e ele é músico, né? Ele trabalha, inclusive, com o Danilo Gentili, à noite, no SBT, né? Depois da meia-noite, eu acho que o programa vai ao ar. E ele é até participativo no programa também, né? Dá uma brincadeirinha. É, eles brincam com o Roja, né? Do Traja Rigor. Que pena, né, rapaz? Agora é entregar, na mão de Deus, né? Tem cinquenta e seis anos de idade. Esse disparo aconteceu exatamente na Ilha das Cobras, em Paraty. Ele está no Hospital Municipal Hugo Miranda. Miranda, Hugo Miranda. E que Deus o proteja e que ele possa se recuperar. Aí a banda aí, o Traja Rigor. Com o Danilo Gentili. Com o Danilo Gentili. E aí o Mingau, né? Mostrando aí pra quem está nos acompanhando pelo YouTube, gente. No YouTube, né? Então tá aí, boa sorte aí. É complicado. Complicado, né? Complicado. Você vai pra uma região daquela que é a coisa mais linda do mundo, né? Tranquilidade, aquela coisa. Você anda nas ruas de Paraty, parece que você anda em Penido ali. É, lugar histórico. Histórico, bem bonito, maravilhoso. Mas tá tudo perdido. Tá tudo perdido, né? Infelizmente.